Os policiais civis do município de União fizeram a prisão desses três homens aí envolvidos com tráfico de drogas, no município mesmo de União. Só que alguns deles são do município de Timon e de Terezina. Lá no município eles comandavam a situação. Um deles se diz ser faccionado, pertencente a um grupo aí. E não tem medo de revelar qual é e por que fazer parte deste grupo. É uma sonda, é isso? Tem que puxar a sonda ali para não... Olha essa situação. Vocês estão sendo acusados de que você? Qual é a sua acusação? Tráfico. Tráfico de drogas. Você é daqui de Terezina? Sou nosso, é Timon. A gente estava morando lá em União. Por que? Cadê um inimigo lá, querendo me matar os PCC. PCC? O PCC é quem? O bandido dos 40. Você é do 40? É. E a turma que está contigo, é 40 também? Sei não, você sai de mim mesmo. E esse que está chegando aí, tu conhece eles aí? Sei não, você sai de mim. Sai de Terezina, né? Aí tu é 40? Sou bom de 40. E os outros filhos de droga? Sou traficante. Traficante, né? Você é traficante. Qual é a droga que tu mexe? Só com crack e maconha.